De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 10 minutos, a gente já vai falar agora ao vivo com a repórter Meisha Piyama, que vai trazer as informações, as ocorrências policiais dessa madrugada aqui pra gente, aqui na tela do 6 horas. Bom dia pra você, Meisha Piyama. Bom dia Juliano, bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 horas notícias, eu trago as ocorrências policiais de hoje porque 50 quilos de entorpecentes foram apreendidos na orla de Manaus durante uma ação da polícia. Três homens foram presos, o Erenildo, o Vanderson e o Tiago. Com eles a polícia encontrou 11 quilos de maconha do tipo skunk que estavam escondidas dentro de um armário nessa embarcação. Já os outros 39 quilos foram encontrados dentro de uma mala em outra embarcação, só que ninguém foi preso porque ninguém foi responsável por essa droga no momento dessa apreensão. Essa ação é em decorrência da Operação Parintins 2019. E lá no município de Tonantins, um homem foi preso, suspeito de transportar drogas dentro de peixes. A polícia recebeu uma denúncia anônima de que esse homem estaria embarcando com esses peixes em uma embarcação. No momento em que a polícia chegou, encontrou um saco com os peixes do tipo surubim e aruanã. E nesse saco havia o nome da pessoa que seria o dono aí desses peixes. Dentro desses peixes haviam drogas e todo o material foi apreendido e encaminhado para o 54º Distrito Integrado de Polícia do município de Tonantins. E o John Ferreira Batista, de 24 anos, foi recapturado na tarde desta segunda-feira no bairro do Ouro Verde, na Zona Leste de Manaus. Ele foi abordado durante um patrulhamento de rotina, só que a polícia não encontrou nada com ele durante essa abordagem. Só que ele não esperava que os policiais iriam checar o nome do John, que constava que ele havia um mandado de prisão pelo crime de roubo. Ele foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia, na Avenida Grande Circular, na Zona Leste de Manaus, onde ele ficou preso e está agora à disposição da Justiça. Juliano, essas foram as ocorrências policiais de hoje. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Meixa Piama. Daqui a pouco a gente volta a falar novamente com a May. Para falar de um assunto também muito preocupante, porque quem depende aí do transporte coletivo ainda sofre com a falta de estrutura dos terminais de ônibus. Pois é, os passageiros continuam reclamando do abandono desses locais. Milhares de pessoas passam pelos terminais de ônibus de Manaus todos os dias. A maior reclamação se refere à insegurança. Eu já vi muita gente sendo roubada. Às vezes a pessoa vai na frente, o cara é por trás, mete a mão, leva o celular, a gente não pode fazer nada, né? Fica a insegurança sempre, toda hora. A gente não sabe o momento que vai acontecer. Este rapaz diz já ter presenciado um arrastão dentro do terminal e o famoso empurra-empurra. Quando os ladrões se aproveitam para furtar os passageiros. Eu estava indo para o trabalho, aí no arrastão empurra-empurra no 640, dois rapazes e uma mulher pegaram um iPhone no bolso do rapaz. Além da insegurança, os usuários também estão sofrendo com a falta de manutenção dentro dos terminais. Aqui no T1, por exemplo, uma das maiores reclamações são os banheiros, tanto masculino quanto feminino, pois estão sem portas, para que os usuários possam fazer suas necessidades, além de uma iluminação precária e da sujeira. Os funcionários também reclamaram que estão sem material de limpeza para poder fazer essa higienização diariamente. O terminal também tem outras situações precárias. Tem nada, as portas, o banheiro, tudo sem porta. Às vezes o cara chega com uma dor de barriga aí, que vai no banheiro desse, como é que ele vai fechar a porta? O terminal 1 já está há mais de 10 anos sem reformas. Em 2013, foi alvo da promessa de extinção, mas até o momento, nada foi feito. Assim como o T1, outros terminais necessitam de manutenção. Seu Roberto trabalha no terminal 4, na zona norte de Manaus, há 18 anos. Por aqui, a situação não é diferente. Em algumas partes, a encanação fica exposta. Parte do gradil por onde trafegam os passageiros está quebrada. O local parece estar abandonado. Há mais de 5 anos ou mais que eles vieram fazer uma reforma e até hoje nunca mais. Até porque você vê que está todo quebrado aqui, como está balançando, as estruturas aqui, está pingando. De vez em quando ainda vem só ajeitar o asfalto, tirando disso, mais nada. É uma situação bem complicada aí o terminal de integração 1. Não só o terminal 1, mas todos os outros terminais, eles trazem aí problemas estruturais. E o cidadão ali estava certo, né? Imagina você estar ali precisando utilizar o banheiro. Não tem uma porta para você ter o seu momento ali para fazer as suas necessidades fisiológicas. Fazer ali com a porta aberta. É uma situação complicada. Não tem nem material para você fazer a limpeza. Para que as pessoas que trabalham ali no terminal possam fazer a limpeza ali do local. Isso não acontece só no terminal 1. Desde 2013 isso vem acontecendo na maioria dos terminais aqui da cidade de Manaus. Fora os pontos de ônibus que também faltam abrigo na cidade. E olha só, em nota aí o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Manaus informou que a equipe de gerência de manutenção e obras tem atuado nos 5 terminais da cidade de Manaus. Fazendo troca de portas, instalações elétricas e reposição de gradis. realizando reparos nas vias e lavagem também de higienização e reforma contínua. Mas nas imagens aí não é o que a gente tem percebido, né? E olha, mudando um pouquinho de assunto, nesta segunda-feira aí, trabalhadores rodoviários de Manaus paralisaram as atividades em alguns terminais e também em garagens aqui em Manaus. O motivo é quase o mesmo. Atraso nos pagamentos e a paralisação iniciou por volta aí do meio-dia, horário em que acontece a troca de turnos e os funcionários das empresas Via São Pedro, Global Green e Expresso Coroado foram os primeiros a realizar e as paralisação a cruzar os braços. Entre as reivindicações, os rodoviários também cobram vales atrasados desde o último dia 20. E aí as empresas também não querem mais pagar o plano de saúde. São muitas as reclamações. Os passageiros tiveram que esperar aproximadamente duas horas para poder utilizar o transporte coletivo. Os ônibus voltaram a rodar com cerca de 100% da frota já por volta de 3h30 da tarde e 4h. Em nota, o Senetran informou que não foi notificado sobre a paralisação e que mantém diálogo com o sindicato para que o funcionamento do transporte coletivo possa oferecer mais conforto aos usuários e possa operar de forma normal em toda a cidade. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, a gente vai para as informações lá da Assembleia Legislativa, porque lá projetos de leis mirabolantes, isso mesmo, apresentados na Assembleia, acabam gerando custo para empresas privadas que repassam esses custos aos consumidores. São ideias boas, mas infelizmente com o bolso dos outros. Um projeto do deputado Roberto Cidade quer obrigar concessionárias de telefonia, energia elétrica e água a colocar fotos de pessoas desaparecidas nas contas dos consumidores. Para este cientista político, o deputado tem boa intenção. O problema é a forma como a proposta foi apresentada. As vezes, e muitas das vezes, essas leis não são efetivadas, porque elas envolvem segmentos da sociedade, como empresários, como a própria sociedade, como o poder público, e que sem o aval deles, a lei acaba não se efetivando, porque não tem poder de polícia, não tem condição econômica para ser efetivada. Para Carlos Santiago, esse é um típico projeto que, se transformado em lei, gera custos para o Estado ou para o setor privado. Segundo ele, falta conhecimento técnico por parte de alguns gabinetes. Por exemplo, essa proposta pode ser muito bem uma indicação, que é um instrumento legislativo. Você indica ao poder executivo que detém hoje uma televisão, que detém uma rádio, que tem parcerias com portais de notícias, com blocos de notícias, para que ele promova uma campanha para que esclareça à sociedade que existe pessoas desaparecidas com fotos, inclusive com currículo, com contato. Eu acho que o poder executivo podia muito bem fazer isso com a indicação do parlamentar. É claro que o assunto é importante, porque pelo menos oito pessoas desaparecem por hora no Brasil. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mas devido aos meios eletrônicos, a maioria das faturas hoje em dia chega diretamente no celular. Hoje em dia a rede social está aí de várias formas e a gente busca aqui todo o tempo buscar leis que ajudem a população. Apesar de a gente estar na era da informática, mas no nosso interior do Estado do Amazonas ainda é naquele jornal, ainda é por foto, ainda é muito precário. O projeto ainda vai ser apreciado pelos demais parlamentares e deve voltar a ser discutido em plenário. A gente vai também continuar acompanhando essa situação, mudando um pouquinho agora de assunto, uma ação do Ministério Público do Amazonas desativou o lixão lá no município de Itacoatiara, um aterro sanitário lá do município de Itacoatiara. Para trazer mais informações sobre essa situação, a gente vai voltar agora a falar com a Meixa Piama ao vivo. Meixa Piama, o que você traz de informação sobre esse lixão lá de Itacoatiara? Pois é, Juliano, no prazo de 60 dias, as 100 toneladas que são coletadas diariamente ali no município de Itacoatiara, deverão ser depositadas em um aterro sanitário, já que o atual lixão ali do município será desativado. Essas medidas foram requeridas na Justiça através do Ministério Público do Amazonas, que pediu a desativação ali do lixão. O município tem 90 dias também para apresentar a recuperação ali do local de toda a área degradada. Tudo isso, um dos grandes problemas ali desse lixão é que ele fica dentro de uma área urbana ali do município de Itacoatiara. Esses 60 dias é o prazo que foi dado através do Ministério Público para que todo esse lixão, as 100 toneladas de todos os dias, sejam depositadas nesse aterro sanitário. Nesse prazo aí, a gente vai continuar acompanhando para trazer o que realmente aconteceu aí, se realmente o município apresentou um plano de recuperação ali de toda aquela área. Juliana, eu volto com vocês. Obrigado, Meixa Piano. Mais informações sobre esse assunto, a gente vai continuar dando na nossa programação. E esse é um problema que não acontece só em Itacoatiara. Vários municípios estão passando por essa situação. Você está vendo a foto aí do lixão. Olha só a situação. Deveria ser um aterro sanitário, mas é um lixão aí a céu aberto. Vários municípios estão passando por essa situação. Não há um controle, não há uma coleta seletiva. A gente tem a situação aí do chorume, que é aquela água que acaba acumulando no lixo e acaba contaminando aí o lençol freático, acaba contaminando os rios da região. É uma situação que inclusive o Ministério Público do Amazonas está acompanhando em vários municípios aqui do estado do Amazonas. E você continua acompanhando também essa situação através das nossas redes sociais e, claro, aqui na telinha da TV em Tempo. Olha só, a gente agora vai passar o bloco. Quero saber se você está acordado aí em casa, acompanhando o 6 Horas Notícias. E se você estiver se arrumando aí para ir para o trabalho, levando a criançada para a escola, manda sua foto para cá através do nosso WhatsApp. Está aqui o número 993276649. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a BR319 e vai falar sobre o Festival Folclórico de Quarentins, que já é nesse fim de semana. Então não sai daí não, que a gente volta já já. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto